Deus te abençoe, renovo da arma para a sua vida, você é uma benção, olha ali o amanhecer chegando, graças a Deus, e aí jovem, você vai aparecer hoje, você vai, vai não, eita, graças a Deus por mais essa oportunidade, por mais esse belíssimo dia que ele nos concede, de estarmos aqui, fazendo o que? Fazendo aí um exercíciozinho, fazendo uma caminhada e trazendo esta palavra de despertamento para você, sim, já no início do dia, ouvindo a mensagem de Cristo, faz você se fortalecer, faz você ter vigor para enfrentar mais um dia no Senhor, sim, mas esse dia fez o Senhor, é o que disse, se eu não me engano, Salmo 118, versículo 24, este dia fez o Senhor, alegremos-nos, pois, nele, então vamos nos alegrar do Senhor, vamos nos satisfazer e ter prazer durante o nosso viver, muitas vezes a pessoa fica tão aí, cabisbaixo, moribundo, totalmente, por causa das situações da vida, e aí, os problemas, Jesus já se referiu, queriam acontecer, mas nós não podemos nos prender a ele, vamos confiar no Senhor, vamos acreditar nele, já nos diz o escritor, o próprio Cristo, diz lá em João 16, verso 33, tenho-vos dito estas coisas para que tenhais paz em mim, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, se ele venceu, ele nos dá força para vencer, para continuar, para persistir, eita, que apareceu um cachorro aqui, como eu te disse, mas Jesus é, mas rapaz, mas Jesus é contigo, Deus te abençoe, reflita sobre isso, se inscreva no canal Renovar da Alma, ative o sininho, curta, comente, compartilhe, olha amanhecer ali, olha, olha, olha que coisa bela, se inscreva, ative o sininho, curta, comente, compartilhe, e vamos chegar a 1 milhão de inscritos até o dia 6 de agosto de 2023, lembre-se, Jesus está voltando, prepara-te!